O mundo há de passar e toda a profecia Os donos, as línguas e tudo mais que existir O rei como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver Bondoso e sem rancor, fiel e consciente Humilde e sofredor, espera tão somente Um justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor Mistério, expressão, vida e luz do Senhor Se eu pudesse saber destinos ou futuros Fazer morrer as montanhas com minha fé Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar E desse meus bens ao mais pobre ou morrer sem favor de alguém Se não tivesse amor, de nada valeria Se não tivesse amor, proveito algum teria Fria e sem razão Fria e sem razão A vida então passaria Fazia Fazia seria Fazia seria Fazia 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 Alis Obrigado.